Teve também uma tentativa de homicídio, é isso? Envolvendo o pai e um filho de 16 anos. O que esses dois fizeram, Lucas? Exatamente, Jéssica. Esses dois homens, pai e filho, na altura da rua Maracanã, também na cidade de Presidente Prudente, o filho, na verdade, acertou um disparo de arma de fogo na perna de uma mulher que estava sentada na calçada. Ela estava acompanhada de uma amiga, que seria a ex-cunhada dela, e esse adolescente de 16 anos, seria o ex-namorado da moça. Ele chegou acompanhado com o pai a pé, chegaram em frente à calçada onde as moças estavam e ele efetuou dois disparos de arma de fogo para cima, primeiramente, depois ele apontou a arma para a moça, que seria a ex-namorada, e efetuou esse disparo, acertou a região da perna dela. Depois disso, segundo o relato dessas duas mulheres que estavam sentadas na calçada, o adolescente de 16 anos teria passado essa arma para o pai, o pai teria efetuado mais dois ou três disparos de arma de fogo para cima, depois esses homens teriam fugido. O adolescente entrou dentro de um carro vermelho e, a princípio, ali no momento dos fatos, ele não foi identificado e esse homem, o pai do adolescente, teria fugido a pé. Segundo essas duas vítimas, o pai teria fugido sentido linha-ferra. Os policiais foram, então, à procura, fizeram diligências ali para identificar algum dos dois suspeitos, identificaram o pai desse adolescente perto, realmente, da linha-ferra da cidade. Ele negou qualquer envolvimento no crime, disse que não participou de nenhum dos disparos de arma de fogo feitos pelo filho. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, vai responder agora em liberdade por ter tentado matar essas mulheres. O filho, ainda por ser adolescente, ter 16 anos de idade, segue à disposição da justiça. Então, o que teria ocasionado, teria sido a motivação do crime, seria que esse adolescente de 16 anos teria terminado um relacionamento recente com essa moça que foi atingida na perna com um tiro. Jéssica. Nesse caso, o pai deveria dar o exemplo, Lucas, de evitar com que o filho fizesse essa besteira tamanha que ele fez. O pai lá, ao contrário disso, foi lá e ainda contribuiu, ajudou, segundo a polícia. Claro que esse homem vai ser ouvido, depoimento das testemunhas vai ter muita importância, mas onde já se viu, né? Um pai concordar com a ação e ainda ajudar o filho a praticar um crime como esse. Obrigada, Lucas. Bom sábado pra você. Bom trabalho.